Novena de Santa Madre Teresa de Calcutá Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Jesus, Tu que sofres, faz com que hoje e todos os dias Eu saiba ver-te na pessoa dos Teus doentes Oferecendo-lhes os meus cuidados Que eu Te possa servir Faz com que mesmo o oculto, sobre o disfarce pouco atraente Da ira, do crime ou da loucura, eu saiba ver-te e dizer Ó Jesus, como é doce servir-te A Ti que sofres Dai-me, Senhor, esta visão de fé E o meu trabalho nunca será monótono Encontrarei alegria Satisfazendo as pequenas vaidades e desejos De todos os pobres que sofrem Amando os doentes És mais amado ainda para mim Porque representa Cristo Que grande privilégio meu Por poder cuidar de Ti Ó Deus, Tu que és Jesus que sofre Dignai-te ser também para mim Um Jesus paciente Indugente com as minhas faltas Não vendo senão as minhas intenções Que são de Ti amar e servir Nas pessoas dos Teus filhos Que sofrem Senhor, aumenta a minha fé Abençoa os meus esforços e trabalhos Agora e para sempre Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos Neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Primeiro dia Conhecer a Jesus Vivo Você realmente conhece Jesus Vivo? Não pelos livros Mas por estar com Ele no seu coração? Estou convencido do amor de Cristo por mim E do meu por Ele Esta convicção é a rocha Sobre a qual a santidade é construída O que devemos fazer para adquirir esta convicção? Devemos conhecer Jesus Amar Jesus Servir Jesus O conhecimento te fará forte como a morte Nós conhecemos Jesus através da fé Editando a sua palavra na escritura Escutando-o falar através da sua igreja E através da íntima união do coração Pensamento do dia Não procures Jesus em terras distantes Ele não está ali Ele está perto de ti Ele está em ti Oração final para todos os dias das nossas novenas Ó Santa Teresa de Calcutá Tu permitistes ao sedento amor de Jesus na cruz Tornar-se uma chama viva dentro de ti E assim te tornastes luz do seu amor E do mundo para todos Obtendo o coração de Jesus O pedido A prece especial Para esta novena Feche seus olhos irmãos e irmãs E faça o seu pedido Ensinai-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser Tão completamente Que a minha vida também possa irradiar a sua luz e amor para os outros Imaculado coração de Maria Causa da nossa alegria Rogai por mim Santa Teresa de Calcutá Rogai por nós que recorremos a vós Que a paz esteja dentro de você hoje Que você creia estar exatamente onde você deve estar Que você acredite nas infinitas possibilidades que nascem do destino Que você usufrua as graças que recebeu E passe adiante o amor que lhe foi dado Que você seja feliz sabendo o que é Madre Teresa de Calcutá Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.